Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo A bordo da Royal Enfield Interceptor 650 No vídeo de hoje eu vou mostrar como que Essa belezinha aqui se comporta No trânsito caótico de São Paulo No horário de pico Agora são aproximadamente 5h30 da tarde Eu vou pegar a Marginal Tietê E também a Dutra É um corredor bastante intenso Os motoqueiros andam que nem loucos Os carros andam que nem loucos Todos abusam de imprudência Abusam da velocidade E vamos ver como que ela sai Como ela se sai aqui no corredor Já tem uma toqueira na minha cola já me acelerando Vou deixar passar É uma loucura, o pessoal corre demais Assim, a gente nem que anda A gente anda no corredor São Paulo é uma cidade que não tem como Você não andar no corredor Mas você tem que saber os limites Do corredor, você tem que tomar cuidado De repente, o motoqueiro entrou aqui do nada Os caras trocam de faixa simplesmente do nada Então, se você estiver acima da velocidade Assim, na verdade, no corredor O ideal é nem você andar na velocidade da via Até um pouco menos Mas se você estiver andando na velocidade da via Ou um pouco mais rápido É perigoso, sei lá, algum motorista mudar de faixa Alguém aparecer do nada E aí você se complicar Para quem não é de São Paulo O trânsito aqui é tão maluco Que outro dia Eu estava vindo para cá Fiz esse mesmo caminho E estava assim Um tempo igual está hoje Aí de repente começou Uma baita chuva do nada Aí o que os motocas fizeram Ali naquela outra faixa Na faixa do meio Simplesmente Fechou as duas faixas Para o pessoal parar Colocar a capa Óbvio que eu parei também Para colocar a minha capa E aí ficou só uma faixa Só a faixa do meio Para os carros passarem Então assim É um negócio perigoso Você vê que ponto chega Tinha o que? Devia ter uns 100 motoqueiros 150 Talvez E aí parou duas faixas Eu nunca tinha visto nada igual Mas é a vida assim Aqui de São Paulo São Paulo é assim Uma coisa que eu não gosto muito Nas motos da Royal É a buzina Buzina que parece de carro Não parece buzina de moto Eu acho que isso pode Confundir os motoristas Ao invés de eles acharem que Que é uma moto passando Eles podem de repente achar Que é um carro que está Sei lá Atrás Do lado Agora aqui É onde tem o auge Das motos E aqui o pessoal Não quer saber De andar A 70 não Que é o limite da via Que geralmente o pessoal Anda mais Se você fica Moscando aqui Andando a 40 50 O pessoal passa por cima Não está nem aí não Uma fila imensa de motos Foi bem aqui Que eu Que eu estava E fechou aqui as duas faixas Ficou só do meio Para os carros passarem É tanta moto Que chega a parar O trânsito de moto O interceptor está Se saindo bem Viu No trânsito Do dia a dia Se essa moto Ela é aprovada Nesse teste Desse Trânsito louco Desse horário Ela enfrenta Qualquer trânsito Ao mesmo tempo Assim que ela é Gordinha Ela é estreita Ela não Ela tem assim O tanque largo A parte do motor Câmbio largo Mas a distância Mas a distância aqui Entre o A distância do guidão Uma ponta e outra É curta O espelho também É para dentro Não é projetado Para fora Então isso ajuda Bastante Não precisa ficar Se preocupando Em mudar de marcha Como ela tem muito torque Então A marcha que está Ela vai embora Sossegado Eu já tenho que cair Para a direita Eu vou pegar A Dutra Aqui Formou Duas faixas De moto Uma desse lado Que eu estou E outra do outro lado E aqui tem que tomar cuidado Porque quem está Na faixa da esquerda Ali De repente Eles querem Entrar para a Dutra E eles vêm para cá Que loucura Olha Isso que é bom Numa moto Que tem torque Você consegue Passar os carros Com facilidade Então você Foge do perigo De repente Os loucos Querem mudar De pista Sem dar seta Sem dar nada Mas você Com uma moto Torcuda Isso não é problema Vamos lá Ela chega a 100km por hora Com muita facilidade A coisa que eu reparei Bastante É que Todo mundo Olha para essa moto Seja outros motoqueiros Seja quem Está na rua Andando Nos carros A galera Olha muito Para essa moto Chama muita atenção Aqui no Corredor Aqui da Dutra Esse corredor Aquele é perigoso Esse aqui Fica com bastante cuidado Esse daqui Vocês não tem noção É como o pessoal Muda de faixa Do nada Mas é muito Do nada Que mudam de faixa É perigoso Aqui Tem motoqueiro Atrás de mim Já querendo passagem Eu estou andando Aqui a 70km O limite da via Aqui é 90km Olha o caminhão Está vendo Eu vou tentar Um espacinho Aqui Para eu poder Dar passagem Para o cara Que está aí atrás Deixa ele passar Tem um monte de moto Eu não passo Aí Você é louco Para que Para que Passa ali Entre o ônibus E o caminhão Me fala Para que O que justifica Não Me desculpa Não tem justificativa Tem um monte de moto Aqui Eu sempre deixo Todo mundo passar E aí Depois Eu vou Agora Vambora O que aconteceu Aí Aqui nessa Dutra Todo dia Tem alguma coisa Algum evento Olha lá A moto Estou falando Estou falando Estou falando Tem que tomar cuidado Um Porsche Cayenne E uma moto Colidiram ali Complicado Complicado Acabou Tem um acidente Olha como o cara Passa Depois falam Que eu sou Ignorante Que eu sou Chato Tem uns botoquinha Aqui na direita Não sei se viu O cara ali Atrás dos carros Tal Esse é o certo? Sim, é o certo Tanto é que Aqui na Dutra A polícia rodoviária Federal Ela multa Quem estiver andando No corredor Só que é interessante Porque Outro dia Tinha um carro Da PRF E nenhum motoqueiro Estava passando No corredor Óbvio Senão ia ser multado Só que não Aqui nessa via Expressa Ali na Via lateral Que tem Vocês não tem noção O que juntou De moto Ó O cara já estava entrando Então assim Juntou muita moto Então você pensa Putz, é errado Andar no corredor Mas só que uma cidade Como São Paulo Se você não Liberar o corredor Tudo bem Aqui já é Guarulhos Que não é São Paulo Se você não liberar o corredor A cidade para A cidade simplesmente para Porque O trânsito de motos Enfileiradas Atrás dos carros É uma coisa absurda Então não tem como Não usufruir do corredor E falando em corredor Interceptor Show de bola No corredor Que motinho gostoso Perfeita para a cidade Para a estrada Eu não sei Porque aqui na verdade Não dá nem para considerar Como estrada Isso daqui Eu vou fazer depois Vou testar Na rodovia Onde os limites De velocidade São maiores Percorrer uma distância Maior Para a gente ver o conforto Como que fica Mas Para a cidade Pode carimbar A provada Aí De repente O cara vai fazer Uma pergunta Pô Mas vai usar Essa moto Na cidade Uma moto Dois cilindros Seis cento e cinquenta Deve gastar Para caramba Olha Não sei dizer O consumo dela Mas uma coisa Que eu falo Quem compra Esse tipo de moto Quem está Nesse segmento De média E alta cilindrada A pessoa Não se preocupa Com o consumo Pessoal Isso na boa Quem se preocupa Com o consumo É o cara Que tem uma Cento e cinquenta Que nem eu Tenho uma Uma Croster Cento e cinquenta A moto Faz quarenta E dois por litro Na gasolina E trinta No álcool Então assim Quer economia Andar de cento e cinquenta Agora Quem compra Isso daqui Não está Na boa Não está preocupado Com o consumo Agora Essa entrada É outro ponto De imprudência Aqui costuma Ter bastante trânsito Essa via lateral Então Às vezes Tem ocasiões Tem uns loucos Que eles metem A ré aqui Ou então Passa tudo aqui Por cima Olha lá O cara vai tentar Fazer isso Quer ver? Não Não vai não Tem uns loucos Que passam por aqui Agora aqui Tem uns corredores Bem apertados Muito caminhão E muito ônibus Aqui Vamos ver O cara do caminhão Está pedindo para esperar E mesmo assim Tem os caras Tentando Tentando ir Bom Indo de boa Aqui nos corredorzinhos Bom pessoal Eu vou terminando O vídeo por aqui Para não ficar muito longo Para não ficar um vídeo Cansativo Ninguém merece Ficar Assistindo o vídeo Esse trânsito Caótico De São Paulo Era mais um vídeo Mesmo Para Para a gente ver Como que essa moto Se comporta No corredor No trânsito intenso Deu para a gente Conversar um pouco Sobre A importância De pilotar Com segurança Que vocês viram Que acidente tem Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo